E não foi só uma visão que eu tentei reconciliação Eu bati demais a mesma tecla, eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Tevitei, fiquei mal, eu tô triste Mas todo mundo quer dois, não existe E que você de fato eu vou, eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando vê que tem que me perdeu Eu sei que você de fato eu vou, eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo vai e volta a ter o meu Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Tentei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando o mundo quer, deixa Mas quando o mundo quer, deixa galera, deixa Quando perceber que me perdeu Tudo vai e volta a ter o meu Eu sei que você não ama mais ninguém Gustavo Cardoso Cedeias Acácio Cedeias Que lindo rapaz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Eu não acredito Não acredito no amor Não acredito no amor Mas só te peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Me faça esse favor Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Não, gente Não tem amor que aguente Não tem amor que aguente Se for pra volta de novo Não tem bordo Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia Se for pra volta de novo Não tem bordo Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra pro outro dia, prefiro o seu calor da Bahia Esse seu coração feio, feijo quente Tá dando choque e técnico na gente Com tanto esquenta a estreia, nosso clima varia E já, já, eu fico doente E sempre quando o sol, o outro prende Se um tá de boa, o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre é ausente Não tem amor, deixa o povo, deixa, deixa Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Prefiro o seu calor da Bahia Prefiro o seu calor da Bahia O melhor repressor do Brasil, vai com você Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem eu sou o cara que arregaça na noitada E só chega em casa no domingo Gustavo Cardoso CDS Eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado Com a foto acompanhado Com o balinho lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é falível Nem tudo que eu gosto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem eu sou o cara que arregaça na noitada E só paro em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui Deixa que eu tê Deixa que eu tê Deixa que eu tê Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado Com o balinho lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é falível Tem conversa não Tem conversa não Tem música Chama Para sucesso Para sucesso Você tentou correr e tá chorando Quer água com açúcar ou Com teu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem que dar O meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se abarra Ou doou E dá o rótulo Eu sei você quer desistir Mas tem opção melhor Quem tá com o coração doendo? Antes de desistir Por favor Tenta, meu por favor Se não serve, você joga fora Vai e para e diz que não tem Mas antes disso prova Um beijo bem Antes de desistir Por favor Tenta, meu por favor Se não serve, você joga fora Vai e para e diz que não tem Mas antes disso prova Um beijo bem Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se abarra Quando o outro dá o nó Eu sei você quer desistir Mas tem opção melhor Abra seu coração e canta E antes de desistir Eita, quanta paixão Johnson, divulgações Mas antes disso prova um beijo meu Acácio CDs Lindo, lindo, lindo Antes de desistir Antes de desistir Antes de desistir Amor Antes de desistir Tenta, meu por favor Se não serve, você joga fora Vai e para e diz que não tem Mas antes disso prova Um beijo bem Não vai embora sem Um beijo bem Gustavo Cardoso Cedeiros Para ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem Mas não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Pro amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Pro amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Vem com a cara dela, que era ela Ei, prazer, cê vai e fala ela até quando Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Deixa! A Cássio CDs Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Fui sozinho, hein, coitê, minha Bahia! Show! Caralho do fã-clube louco, os corunhas pintaram Bora chorar, bora chorar! O que me viu sofrendo é mentira Não acredita Seu povo falou O que me viu chorando mentiu É feio que deu Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Gustavo Cardoso CDs Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse ouro E já que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você na minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse ouro Enxado que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você na minha vida Mas amor não sai com água não Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração Você acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Cê tem razão Cê tem razão Deixa, deixa Acácio CDs A gente tenta Johnson, divulgações E tomar banho não adianta Porque adianta tomar cachaça Aí por alguns instantes passa Tá escrito nesse ouro E já que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você na minha vida Mas amor não sai com água não E vem me amar E vem me amar Melhor repertório Melhor repertório Melhor repertório Acontece que você entrou em minha vida Gustavo Cardoso Cedeias Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre perto de um de mim Canta! E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tivesse mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Eu tô maluco pra te ver Eu bebo Eu bebo Eu beijo Se for preciso Gustavo Cardoso C10 Eu tô maluco pra te ver Eu tô maluco pra te ver Aquela mexidinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha só você que tinha Eu tô maluco pra te ver Eu bebo Eu tô maluco pra te ver Eu tô maluco pra te ver Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Canta gente! Canta gente! Coisa linda! Aquela mexidinha Jhonisson, divulgações! Aquela mexidinha Joga, 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 joga! Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha 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 Chama, repertório, bora, nego! Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ela isso não passa De um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Gustavo Cardoso Cedeiros Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo Desapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não passa De um plano B Se não pegar ninguém da lista Te usa Venha me afora Deixa eu cortar Deixa eu cortar Deixa eu cortar Deixa eu cortar Boa Acácio Cedes Se ela não te quer Ela tá fazendo De tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar De um mil pra um mil Supera De um mil pra um mil Supera 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 Manda Manda a música Manda a música Manda a música Manda a música Chama Maravilha Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra ter Gustavo Cardoso Cedeias Te usei pra esquecer do beijo dela O amor Forçado O fracasso Não te vai ser verdade Até salvei o seu contar com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contar com amor Até salvei o seu contar com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viagem no seu corpo Nos braços dela Que é o meu lugar Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor Forçado O fracasso Só os apaixonados Deixa a banda Deixa a galera Deixa Até salvei o seu contar com amor Foi covardia minha Foi tudo culpa minha A casa e os cedês Até viajo no seu corpo Jodisson divulgações Até salvei o seu contar com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa Me perdoa por te machucar Só da base do alto Que irmão Bona de repertório Bora nego Já me senti assim Já me senti assim Pior estrago Meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor Se for amor Eu tô ferrado E aí vai ser Pior estrago Eu tenho uma doença Eu tenho uma doença que tem um metro e 60 e acabou Se for amor Feche a conta Feche a conta Tá aumentando Se toma Feche a conta Jodisson divulgações Jodisson divulgações E aí vai ser Pior estrago A cárcio cedês Pior estrago Pior estrago Pior estrago Pior estrago Tão cheia de certeza, você duvidou, que não existia mais resquícios de amor, saio perdida na vida, ficando por ficar, e não contava que a saudade ia te encontrar, agora tá aqui. Mas fiquei sem você e me acostumei, pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou, o amor que tinha, as ânsia zerou, não sobrou nada, você é a minha ferida curada. É que o frio na barriga, a saudade esquentou, o amor que tinha, as ânsia zerou, não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. E agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei, pensei que quando te encontrasse ia tremer. O amor que tinha, as ânsia zerou, não sobrou nada. A Cássio Cedês Jônisson, divulgações! O amor que tinha, as ânsia zerou, não sobrou nada. O amor que tinha, as ânsia zerou, não sobrou nada. O amor que tinha, as ânsia zerou, não sobrou nada. O importante é se divertir bebendo ou chorando. O amor que tinha, as ânsia zerou, não sobrou nada. Igual eu preciso dela na minha vida, mas quanto mais eu vou atrás, mais ela brisa. Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa, quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça. A Cássio Cedês E quem eu quero não me quer Jônisson, divulgações! Joga, joga Joga! E quem eu quero não me quer Quem me quer, não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer, não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Se arrependimento matasse eu já tinha ocorrido Coração tá apagando a conta o bichinho tá sofrido Tô tentando curar sem sucesso essa tal de saudade Pra minha vida de solteiro não teve vantagem, tava bem Me dei mal, saudade no fundo do copo ou no fundo do poço Dá pra ver que tô mal, tá decidido eu vou atrás de novo E hoje vai ter show de recaída, vem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração, o máximo é mais do lado da lista Pior que tá não fica, hoje vai ter show de recaída Nem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração, o máximo é mais do lado da lista Pior que tá não fica Tava bem, me dei mal Saudade no fundo do poço ou no fundo do copo Dá pra ver que tô mal, tá decidido eu vou atrás de novo Nem que eu leve Acácio CDs Pior que tá não fica E hoje vai ter show de recaída Nem que eu leve o maior fora da minha vida Normal fora Você já tem um não? Só falta o sim E hoje vai ter show de recaída, vem que eu leve o maior fora da minha vida Jone, são divulgações E agora a cara, coração, o máximo é mais do lado da lista Pior que tá não fica Aquela brasa é o Ricardo do Café, coitê Vamo junto Por hoje eu não entendi nada do que você falou, viu? Chama Tá bom Manda um abraço aí, dona Lourdes A vovó do devinho, a vovó do paizinho Chama, nego Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu aceitei Você, você Foi o meu mundo de conta da vida Gustavo Cardoso Cedeiros Esse dia do amor Duvidei Agora tem certeza Tira o certo Linda moça Eu nem virei quando acertei sua boca Tira o certo Linda moça Era pra ser só uma noite Eu acertei uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu nem virei quando acertei sua boca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei uma vida toda Ana não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Te guia do amor Duvidei Canta, coitinha! Jhonisson, divulgações Linda moça A Cássio Cedeiros Tira o certo Linda moça Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu nem virei quando acertei sua boca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei uma vida toda Bora virar o copo, baraleio, chame! Estica, goiaba! É o repertório pra tomar uma Não tô jogando praga Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra ladada O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar Alguém que não vale nada Gustavo Cardoso Cedeiros Traição, uma hora tem volta Ela vem, não bate na porta Tô aqui, ansioso, esperando Sua vez chegar Oh, 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 oh E quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo e cega E na mesma moeda Dobrado o valor Oh, 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 oh E quem traiu, levou Benzinho, eu não quero o seu mal Só sei que no final Vá sorrir quem chorou Beba! O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar Alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem, não bate na porta Tô aqui, ansioso, esperando Sua vez chegar Boa, coitê! Acácio Cedeiros E, oh, oh, oh Junison, divulgações Benzinho, eu não quero o seu mal Joga na rocha E, oh, oh, oh Quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo e cega Vendo a mesma moeda Dobrado o valor Oh, 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 oh Quem traiu, levou Benzinho, eu não quero o seu mal Só sei que no final Vai sorrir Quem chorou Chama! Bora! Já é a quinta vez Que você me liga Assim do nada Que dorme em cama separada Quinta vez Que você terminou Mas se é a primeira vez